A gente até batuca aqui na mesa, né? Com a vinheta do RIC Esporte Clube. Vai no ritmo. Linhares que já tá aqui com a gente. Primeira edição de esportes aqui no RIC Notícias Dia, né? Exatamente. Feliz Ano Novo, né? Feliz Ano Novo, Linhares, bem-vindo. E Ano Novo, a gente já tem que começar a pensar no quê? Paranaense? É, Paranaense. Tem muita coisa chegando aí, né? E o Campeonato Paranaense é a primeira atração que a gente vai conferir nesse ano de 2024. Começa já no dia 17 de janeiro. A gente tem aqui a primeira rodada do Campeonato Paranaense de 2024. O campeonato vai começar no dia 17, às 7 da noite. O jogo entre o Andraus, que é o campeão da segunda divisão, e o Atlético, o atual campeão paranaense. No mesmo dia tem clássico lá em Maringá. O Galo Maringá joga contra o Galo Maringá, às 8 e meia da noite, no Willi Davis. Aí os outros jogos vão ser na quinta-feira, dia 18. São Josense e Cianorte vai ser à tarde, lá no Pinhão, em São José dos Pinhais. O Operário recebe o Londrina, às 7 da noite, em Ponta Grossa. O Coritiba enfrenta o PSTC, no Couto Pereira, às 8 e meia da noite. E lá em Cascavel tem o Cascavel contra o Azuris. É um clássico lá da região oeste e sudoeste. O Gilson Clay, o técnico do Azuris, uma das atrações. E o Sidão, goleiro polêmico de muita história no futebol paranaense, também vai jogar pelo Azuris. O regulamento do campeonato é bem simples. A primeira fase, todas as equipes jogam entre si em turno único. Os dois últimos vão ser rebaixados para a segunda divisão. E os oito primeiros classificados vão para os mata-matas, com partidas de volta até a final. Nós vamos ter o VAR a partir das semifinais e também da final do Campeonato Paranaense. E a gente vai ter uma grande cobertura na Rádio Jovem Pan News, né? Dos jogos de Curitiba, Maringá e Londrina nesta temporada. Grandes novidades chegando aí na nossa cobertura esportiva aqui no Grupo RIC. E outra novidade também, ou é mais uma vez, nós vamos ter neste ano de 2024, a cobertura do Campeonato Paulista, que vai ser uma das atrações aqui na RIC TV. Em janeiro, você acompanha o estadual mais disputado do país. Paulistão, cola na grave, é aqui na Record. E o primeiro jogo com transmissão aqui da RIC TV, do Paulistão, vai ser no dia 21, às 18 horas, é um domingo, o Corinthians joga contra o Guarani. É sempre bom você fixar aí na sua grade, né? Os jogos aos domingos sempre às 18 horas, aqui na RIC TV do Paulistão. E os jogos das quartas-feiras, às 9h35 da noite. Então o primeiro jogo aí da transmissão do Paulistão é Corinthians e Guarani, seis da tarde, no dia 21, um domingo. E por falar em futebol paulista, começou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é o maior campeonato da categoria sub-20. E o grupo do Atlético teve jogo ontem, o grupo 2. E o Atlético goleou o Esparta do Tocantins por 9 a 0. O Atlético joga agora contra a portuguesa carioca, e na última rodada contra o Catanduva. Quem estreia hoje na Copa São Paulo é o Operário. O time lá de Ponta Grossa também está disputando. A sede é em Tupã. O Operário joga hoje contra o Atlético goianiense. Depois enfrenta o Tupã na segunda rodada, e o Guarani de Campinas na última rodada. É um grupo bem forte aí, o do Operário, lá na cidade de Tupã. A estreia é hoje, às 3h15 da tarde. O Coritiba e o Patriota são os dois outros representantes do futebol paranaense nesta competição. E a Copa é uma boa dica para quem quiser dar aquela brincada básica lá na kto.com, viu, escola? É, e você sabe, né? A KTO é o seu lugar para transformar palpite em diversão. É confiável, tem chat disponível, atendimento na hora. Tem também o bônus de 20% no primeiro depósito para quem se registrar, utilizando o cupom RICJP. Acesse agora mesmo kto.com, faça seu cadastro, se divirta, e tem sempre aquele alerta. É, o site é para maiores de 18 anos, e você tem que jogar com muita responsabilidade. Vem com a gente aí, com a kto.com, também nesse ano de 2024, na escola. Bora lá, e a gente está aí esperando que os resultados do Operário sejam tão bons quanto os do Atlético 9x0, pelo amor de Deus. E o Operário vai enfrentar hoje uma temperatura de 34 graus à tarde em Tupã. É, muito calor nessa época lá em São Paulo, no interior, é quente mesmo. Tupã é um forno. Um dos piores lugares é Taubaté, lá onde nasceu a Hebe Camargo, né? Tem o sítio do Pica-Pau Amarelo, fiz jogo lá, passa dos 50 graus o negócio, viu, escola? Jesus amado. Linhares, obrigado, até a próxima. Vamos fazer aí sessões corridas, né? Hoje, amanhã e sexta-feira, né? Até amanhã, então. Amanhã a gente está de volta aí. Bom ano.